A ilha do tesouro Oi, eu sou a Cody E eu sou a Pearly E onde eu e Pearly vamos para a ilha do tesouro? Cadê a ponte? Tu? Vamos, Pearly Se você gostar de sair, você vai desistar Aqui está vocês Lá está a peito Nós estamos no circo Ou chave Vamos encontrar a chave Cadê a chave? Tu? Agora vamos abrir Ou talmanches